Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Faz saúde, vigor Sucesso, alegria e esperança Apobre todas as sensações Sinta a chuva te molhar Quando o sol chegar Deixa esquentar Entendendo no seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Essa felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver você No dia No dia Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Contexto das sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Mossa metade do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Dessa felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia Satisfação de ver nascer um novo dia Dessa felicidade